Eita, beleza né, daí eu tava aqui na Twitch, até tá lá no topo, editando ao vivo, não tô mais editando nada, rapaz, parei de editar tudo, por quê? Porque me disseram aqui que o Bolsonaro, olha aí, tá fazendo harmonização facial, rapaz, hein? Eu quero servir a minha pátria como presidente da república! E justamente, justamente, nesse momento aí em que ele corre mais risco, fala-se na possibilidade de ter o passaporte confiscado. E não se enganem, que busquem o mais rápido possível apreender o passaporte, porque quem fugiu pra não passar a faixa pra um presidente que foi legitimamente eleito pelo povo, com certeza vai querer abandonar o Brasil pra poder salvar a própria pele. Salve, Clube do Fim, me disseram aqui, sem sacanagem, que o Bolsonaro tá fazendo harmonização facial no auge do risco de prisão aí, rapaz. O que vocês me dizem disso? Poxa, tá fazendo harmonização facial. Rapaz, tá certo isso? É o único caso que eu já vi de gente que coloca lente nos dentes e continua com os dentes tudo podre e amarelo. A pessoa tá querendo ir pra cadeia menos pavoroso? É isso mesmo? E tá lá o eixo político. Jair Bolsonaro faz harmonização facial e de todos os seus 28 dentes. Diz a Veja que a operação aconteceu na última sexta-feira, enquanto o mundo político repercutia a capa da revista com a possibilidade de confissão de Mauricíde de que vendeu as joias por ordem do ex-presidente. Fica parecendo que ele não tá nem aí, hein? Passa até a impressão de que não tá com medo. Mas deve tá. Olha lá, essa mídia é canalha. É muito anúncio no site da Veja. Tô brincando, por óbvio. Mas olha lá, cara. Esse jornalismo que vocês fazem é um jornalismo podre. Um jornalismo podre, canalha. Harmonização facial feita em Jair Bolsonaro. 3 mil reais cada dente. Eita, rapaz. Rildo. Rildo Lasmar. Rildo Lasmar mostra o antes e depois do tratamento no ex-presidente. Em meio a escândalo das joias. Brother, peraí, peraí, peraí. Na boinha. O trabalho do cara é te dar um bom sorriso. E o nome dele é... Rildo. Na sexta-feira, 18, enquanto Brasília fervia com a capa de veja e a possibilidade de admissão de Mauro Cid, de que vendeu as joias nos Estados Unidos por ordem de Jair Bolsonaro, o próprio estava cuidando de seus dentes. É que o ex-presidente fez, nas últimas semanas, uma harmonização do sorriso e da face. O dentista Rildo Lasmar, responsável pelo tratamento, falou à coluna sobre o procedimento estético realizado. Faço próteses de porcelana e de silicato de lítio, material 10 vezes mais resistentes que o dente original. Tá esperto o doutor Rildo fazendo propaganda aqui, né, cara? Resposta é o quadro em que a gente responde mensagens inteligentes aqui no nosso chat. O quadro Resposta é um pouco raro, né? Porque também não é sempre que tem alguma coisa pra responder, né? Tô brincando. Mas aquela ali é interessantíssima, hein? Olha lá, ó. Não, o dente de porcelana do Bolsonaro tá mais amarelado que a pintura do Teatro Paiol. Você soube desse desastre do Teatro Paiol? Havia em Curitiba. Olha lá, olha lá, olha lá. É esse antiquíssimo Paiol usado pelas Forças Armadas Brasileiras pra estocar armas aí no passado. Virou um teatro. Olha lá, ó. É, mantinha a arquitetura original e virou. Virou isso aqui. É, cara. Das reformas mais bem-sucedidas aí, ó. Da arquitetura brasileira. É uma reforma, deforma. Fizeram uma deforma lá no teatro. Sensacional. O Paiol. Gente, mas tá feio demais. Tá feio demais. Parece que passaram um reboco, passaram uma tinta abóbora, né? Mas foi isso mesmo. Foi exatamente isso que fizeram. Olha lá o chat lá, ó. Não gosta da gente. Falou mal de nós. Vão ficar de mimimi até quando? Vocês acham que é de hoje que o Bolsonaro é a notícia aí, ó, por assuntos relacionados à sua estética? Que nada, ó. Dermato avalia a pele do Bolsonaro depois que ele viralizou lá nos debates, rapaz. Foi em 2022. Olha essa foto aqui, ó. Tá maluco, cara? Isso aqui já não é estética. Isso aqui é saúde mesmo. O homem tá se decompondo, pô. Olha lá, ó. O que que tava dizendo Metrópolis lá, ó, na eleição do ano passado? Aos 67 anos, Bolsonaro apresentou uma cutis, visivelmente marcada pelo tempo e também pelo sol. É uma pele extremamente fotoenvelhecida. Explica a Dermato Natasha Crepaldi, rapaz. Foto envelhecida. É tipo... produto que fica na vitrine durante muito tempo e vai amarelando. Acontece. Olha, rapaz. É um print do Normose. Olha lá, ó. Categoria. Qualidade da pele e cuidar dos skin care? Lula, 76. Bolsonaro, 67. Enormose, seu petista. Meu Deus do céu. Que pele esburacada. Que pele horrivelmente esburacada. Sabe o que que essa pele esburacada me lembra? Aquele cemitério em Manaus. Quanto buraco cavado por causa dessa merda esse bolsonarismo, hein, galera? E aí? Perdeu a graça? Papo reto agora. Sabia que o pai do Bolsonaro foi dentista prático? Que é uma espécie, assim, de dentista que atua informalmente e nem sempre tem ali a formação adequada pra exercer a função. Talvez isso tenha sido determinante pra fazer do Jair uma pessoa com tão pouca fé no ensino formal. Vide o tratamento que as universidades federais receberam no governo dele, né, cara? Bolsonaro que desde sempre, desde sempre, falou mal de manifestação de estudante. Nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro disse que os protestos contra o corte na educação são manipulados e estão sendo feitos por militantes. A maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar sete vezes oito pra ele não sabe. Vocês sabem o que é mais interessante mesmo nessa história, cara? É que todo o skin care aí do Bolsonaro, você viu, né, é um procedimento seríssimo, aquela pele enrugada ali é uma pele de alta manutenção. Todo o skin care dele acontece sem os produtos que são anunciados pela esposa e o maquiador dela. Oi, gente, passando aqui hoje pra mostrar pra vocês dois produtos que eu amo do meu amigo Augustinho Fernandes. E sabe o que é mais interessante ainda? É que os produtos dos dois usam partículas de ouro. É, é isso aí mesmo, ouro. Partículas de ouro que eu amo que eu uso antes de dormir.